Se o teu amor fosse maior, melhor seria o teu viver e esquecer o amor menor. Seria fácil pra você, e aquela dor que hoje ainda te alucina, e faz temer a vida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. E se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. Seja mais você, peço por favor, solte o meu amor, pra sorrir depois. E pra ser sincero, tudo o que mais quero é o que nós dois. Então, se fechar pra que, seja mais você, peço por favor, solte o teu amor. Pra sorrir depois, e pra ser sincero, tudo o que mais quero é o que nós dois. No teu coração, habitaria a paz, e a tua paixão, sempre querendo mais. Quando se é feliz, a gente só pensa em amar, é o teu desejo quem diz, que o teu grande amor ainda pode aumentar. Então, se fechar pra que, seja mais você, peço por favor, solte o teu amor. Pra sorrir depois, e pra ser sincero, tudo o que mais quero é o que nós dois. E pra ser sincero, tudo o que mais quero é o que nós dois. E pra ser sincero, tudo o que mais quero é o que mais quero é o que nós dois.